Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala é o Fernando, trazer a mais um vídeo de Rainbow Six Siege, sim, é um Rainbow Six Siege, é um novo modo, está essa semana se não me engano, um negócio de brinquedos, sei lá, acabei de abrir o jogo, tem a segunda partida nesse mapa aqui, que é o avião presidencial, que eles deixavam com a temática de brinquedo, e está dentro do mapa do, da residência no quadro da criança, mas ficou, sei lá, não sei o que pensar, ficou bem colorido, ficou fofinho, ficou cuti cuti, Os heróis cheiraram, porque eles sabiam onde encontrar o Mr. Bear Alguém ali, olha como isso é fofo, olha, os carros de brinquedo, a cama, a janela, a porta, é o mapa da residência mesmo, olha lá, olha como ficou fofinho, Vinho rosa, quarto de menina, olha isso, beleza, está por cima mesmo, vai ficar limpo aqui, é, está de boa, A gente vai filhão, vai, dificuldade, hein, mas ficou tudo colorido, até estranho jogar, ó, merda, beleza, sei que eu não ia matar, Dá uma garantida, né, é esperto que é bem capaz de ter mais alguém aqui por cima, Beleza, beleza, é, ficou com um gatinho bonitinho, beleza, Beleza, é, os carros, os personagens, tudo colorido, Eles tiveram que batemar as caixas para manter o Mr. Bear seguro, Agora eu fico até perdido, acostumado, acostumado com o jogo com o clima sombrio, E se é onde eu vou? Beleza, eu ia se acanhar, mas eu vou fazer isso não, mano, Cacar aqui, vai, 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 a voz ficou muito engraçada, velho, ah, quer ir, Um presentinho, Um presentinho, Já tem um aqui, cuidando, Opa, Nossa, mano, eu só queria escapar, Cadê? Cadê? Embaixo? Ah, Que merda, velho, O cara vira, já vai certinho, Olha lá, Acho que o cara passou cal para ele, Meu Deus, Colorido com essa musiquinha, Ficou muito comédia, velho, Viu que? Sei lá, Fica também, não sei não. Ele era, Mr. Bear, pronto para salvar Ainda de brinquedo Ficou legal, um mapa dentro do mapa Beleza Ele está de boa Boa Fiz nada agora É hora de proteger a sala para manter o Sr. Bear seguro Olha só Tudo com colorido, cheio de pônei Vamos aí Pronto Nossa, velho Meu Deus Caramba Ela está atirando Deixa quieto Capete Mas ele vem aí e está muito feliz Só tentando por aqui Ficar marcando aqui Ficar marcando aqui Ficar esse perto para o pessoal não pular ali atrás Beleza Beleza Tem montanha Tem um tapete aqui Vai que alguém resolve subir Veja 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 Bom, pelo menos não matei dois O 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